Facção Central, banda que lançou esse disco aqui e vai se apresentar ao vivo aqui no Rio agora, mas antes, antes, vamos trocar uma ideia com a rapaziada, rapaziada, como é que tá? É legal, tudo a pompa? Legal? Vou trocar uma ideia rapidinho, Facção Central, da onde que é? São Paulo, de que lugar? É o seguinte, o Mano Dundum, Cambuci, eu Eduardo Glicério, Mano Garga, lá da Maranjaipiranga. Vê só, eu queria saber o seguinte, quanto tempo Facção Central tá junto já, esse primeiro trabalho, como foi fazer esse trampo aí? Bom, é o seguinte, o Facção Central tá na área faz mais ou menos três anos, foi legal fazer esse trampo, mas é o seguinte, ainda não pegou o nível legal e tal, ainda não foi muito bem desenvolvido, a rapaziada tá deixando um pouco de escanteio, é o seguinte, tem uma letra legal, o trampo é forte, tá um pouco de escanteio, mas tá indo, primo. Certíssimo, vê só, agora o telefone do Facção Central aí na tela, mano, pra você ligar pros caras e armar um show, e vocês acompanham, certo, é 011, lembrando vocês que o telefone é 011 na frente, e agora vocês acompanham o trabalho de mais um grupo de rap legal pra caramba. Facção Central, no MTV Raps pra vocês, quebra, mano. É isso aí, Facção Central, eu, Eduardo, Dundum, Garga nos Scratch. Vai, Garga. Se não bastasse a humilhação, já sofrida todo dia, tinha que acontecer, também na tal vida artística, tinha que ser budida como é a nossa, Botário sempre na frente, os melhores sempre na voz, do mundo tão filho da puta quanto é o normal, uma panela constante, pilantragem, capital, talento aqui até existe, só que não importa. Sem o dinheiro ou influência baterão sempre as portas, ignorados pela mídia, sempre a piada, a música nacional passa em branco, não é nada, apenas é considerada música de ladrão. Diversão de menores, artistas sem expressão, pouco estudo, sem dinheiro, apenas bom assunto, mas pouco importa pra voz e pobre vivo é um absurdo. Gostam de ver a burguesia se acabando na guitarra, falando de porra nenhuma, se drogando, enchendo a cara e tem TV e tem jornal. Revista pra burguesia, pro rap nacional, é só merda, não tem beijos, contrapado, bom trabalho, um mês e cai pra promoção. O público apoiado nos esquece, puta ingratidão, fã clube de ninguém, sem autógrafo também, vivo muito bem sem isso, mas qualquer roqueiro tem. Artistas desconsiderados pelo público, que no final de semana só curte rap, que retículo, que discriminação, que decepção. Se não nos acham artistas, americanos é que também não são, e é por essas e outras que vem à tona a questão. Cantor de rap nacional, artista ou não. De um mundo que não existe, é coisa de ladrão. De um mundo que não existe, é discriminação. De um mundo que não existe, artista ou não. Artistas de um mundo que não existe, sem consagração. De um mundo que não existe, um sonho todo em vão. De um mundo que não existe, artista ou não. Só em facção central, DJ Gaga, mano, Eduardo e eu, Dundô. Programa de televisão, algo impossível. Falar de drogas, de polícia é inadmissível. A show versão, esporte, novela, realidade, informação de rua. Não interessa e outra porta se fecha por falta de dinheiro. Se eu tivesse era horário nobre, o mês, um ano inteiro, um rapper brasileiro. Origem pobre na sua maioria. Piada entre playboys, ignorantes pra mídia. Um movimento desunido, falso moralista. Te põe no céu pela frente e por trás arranca sua vida. Informação de qualidade e orientação. Sem recompensa fica foda, um objetivo em vão. Uma censura de rua, que liberdade de expressão. Polícia é intocável, forte crítica é caixão. É consequência da desvalorização que nós sofremos. Se fôssemos considerados artistas, pelo menos nós teríamos respeito. A própria proteção, pois um artista assassinado tem forte repercussão, mas não. No DP o bicho pega e pega legal. Já fui em cana por nada, eu só cantei a real. Não teve compreensão, nem consideração. Artista porra nenhuma, muita porrada e o silêncio cão. Que consideração, que valorização. Cantor de rap nacional, tapa na cara, que premiação. Artista de um mundo que não existe. A de lá que não existe, é discriminação. De um mundo que não existe, artista ou não. Artista de um mundo que não existe, sem consagração. De um mundo que não existe, um sonho todo em vão. De um mundo que não existe, artista ou não. Emolação de gravadora, prazo explorado. Um estúdio, meia boca e o trabalho está gravado. Apropriado do seu gosto, não. Sem reclamação, será lançado e se der sorte. Primeira posição, 500 cópias, 2 mil. Se marcar até 10 mil. Cassete e CD, é lamentável, só vineu. E o contrato que parece um boletim de ocorrência. Promessas impensadas, muita ideia e indiferença. Um tratamento recebido, tipo polícia e bandido. Artista na parede, qualquer merda dando tiro. E não ser reconhecido. Não tem consagração, desperdício de talento. Um sonho todo em vão. Então por que continuar se o caminho é desvantagem? Resposta muito simples, não tem boi pra pilantragem. Quero ver o movimento. E os manos estão ligados que temos capacidade. Existem boas gravadoras, muita gente interessada. Então vão se foder aqueles que não estão com nada. Que atrapalham o movimento, impedem seu crescimento. Só pensam em dinheiro e bons investimentos. Que só fiquem no esquema. Os que são profissionais, que valorizam os artistas. Os rappers nacionais. E dessa forma com certeza ser assim nessa questão. Cantor de rap nacional, artista ou não. Artista de um mundo que não existe, é coisa de ladrão. De um mundo que não existe, é discriminação. De um mundo que não existe, artista ou não. Artista de um mundo que não existe, sem consagração. De um mundo que não existe, um sonho todo em vão. De um mundo que não existe, artista ou não. É isso aí Facção Central e o Eduardo Dundum Caga nos Scratch Valeu Tchau